bom dia gaiterada do grupo gaita ponto para todos fazer um bugio um bugio chaleira preta passo a passo para a dona iracê mamãe do nosso amigo tcharaju que é um dos caras que mais compartilha do seu amplo conhecimento da gaita botoneira e é um prazer para mim poder contribuir com alguma coisa né esse bugio eu copiei do tio neneko no vídeo dele no youtube né e ficou mais ou menos parecido eu gostei dessa versão ela começa aqui nessa botão de baixo aqui do ponto fechando abriu os baixos é um pedacinho da escala aqui né ela vem para o ponto aí depois repete aí vem para essa escalinha aqui que é décimo acho a segunda parte ela desce a escala aqui né escala da hilira de dentro e diminuição pra esta putting no dita a uns가지 pastor maravilhosos da outra parte é 3 que não deu direito aqui comoốra teve um coragem cs12 e as pendIC Essa é a segunda parte A terceira Sobe um pedacinho da escala É isso aí Espero que tenha ajudado